Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, a política está pegando fogo esses dias e o Lula deu uma aquecida boa ao chamar Temer de golpista. Michel Temer, o ex da Dilma, não gostou de jeito nenhum, rebateu, reagiu forte e fez uma ameaça. Se o Lula não parar de falar isso, vai fazer o quê, Michel Temer? Vou trazer para vocês daqui a pouco e vou trazer também. Será que o Temer tem razão em ficar revoltado? Será que o Lula tem razão em chamar de golpista? Vamos tentar entender aqui, só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, não esquece de deixar o like. E se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. E eu quero agradecer porque nós alcançamos a marca de 118 mil inscritos. Muito obrigado. Como eu digo sempre, todo engajamento que a gente vive repetindo aqui é muito importante para o nosso canal continuar sendo recomendado pelo YouTube para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, foi divulgado já amplamente, vocês já devem ter visto, que Lula voltou a chamar Temer de golpista. Lembrando que o Temer foi colocado pelo próprio Lula como vice da Dilma em 2010. E repetiu a dose em 2014. Lula, naquele momento, tinha a popularidade de mais de 80%. A Dilma venceria aquelas eleições, independente de ter o Temer como vice ou não. O Temer, na verdade, custou se eleger, em 2006, deputado federal. Então, era alguém que não tinha votos, mas representava ali o PMDB, enfim. Representava o Centrão. E o Lula colocou ele de vice em nome da tal governabilidade e deu no que deu. Em 2015, o Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, aliado de Michel Temer, aceitou o pedido de impeachment. Dilma Rousseff, em 2016, foi cassada pelo Senado e Temer assumiu, ficando até o fim do seu mandato em 2018, passando a faixa para Bolsonaro. E aí o Temer, então, voltando aqui ao dia 25 de janeiro, não gostou de ser chamado de golpista. Daqui a pouco eu explico se é ou se não é, qual que é a opinião de vocês, e reagiu de forma dura. Ele divulgou uma nota à imprensa nas suas redes sociais. Disse o seguinte, Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse, hoje em evento internacional, já que foi no Uruguai que Lula disse isso, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição, já explico, e sobre ele ter dito que destruir as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade, aí ele vai usar aqui uma ironia, destruir um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8, inflação de dois dígitos para 2,75%, juros de 14,25% para 6,5%, queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças, opa, daqui a pouco eu falo sobre isso, a reforma trabalhista, não é bem assim não, recuperação da Petrobras e demais estatais, graças à lei das estatais, calma que também não é bem assim não, e ironiza no final dizendo, destruir a bolsa de valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil, e finaliza dizendo, recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz, alguns ex-colegas de partido de Michel Temer, lá no Twitter, deram uma retrucada, responderam no post original do Michel, um deles aqui, o Roberto Requião, que era do MDB na época em que o Temer assumiu a presidência, mesmo assim o Requião é um dos que votou contra o impeachment, mesmo sendo do partido Temer que foi beneficiado da queda da Dilma, hoje o Requião está no PT, e disse o seguinte, comentando lá no Twitter, Lula deve governar observando o passado, mas sim olhando para frente, para não cometer o erro de colocar a ponte ao futuro como vice-presidente, bom, ponte para o futuro, para quem não sabe o nome do programa, digamos assim, de Temer, que na minha opinião seria melhor se fosse chamada ponte para o abismo, agora, quando ele fala aqui, para não repetir o erro e tal, é preciso lembrar de uma fala do Lula, não é minha, então não adianta alguém vir aqui me criticar e reclamar comigo, o Lula em 2018, perto das eleições, na cadeia, tinha alguém, claro, que levava os seus recados, que publicava nas redes sociais, escrevia para o site do PT, disse Alckmin é Temer, Temer é Alckmin, hoje o Alckmin é vice do Lula, Temer era vice da Dilma, aí todo mundo pode dizer que o Alckmin mudou, que as pessoas mudam, ok, só estou lembrando aqui do que o Lula disse em 2018, sobre a reforma trabalhista, Antônio Neto, que era do MDB na época, colega de Michel Temer, aí o Antônio Neto sai, ali naquele momento em que o Temer assume, começa aquelas reformas, o Antônio Neto saiu, hoje ele está no PDT, o Antônio Neto comentou o seguinte, a reforma trabalhista não reduziu o desemprego, sem ela atingimos o pleno emprego em 2014, é verdade, o resultado dela é a queda brutal da renda dos trabalhadores, e a explosão da informalidade, os números não mentem, de fato é verdade que o Antônio Neto disse, não queremos uma volta ao passado, mas nem a ponte para o futuro, então, tweet aqui bem interessante do Antônio Neto, agora quando ele fala sobre salvar ele, o Temer salvar Petrobras, é de uma canalice sem tamanho, não é que ela tinha corrupção, que poderia melhorar a gestão, ok, isso aqui é óbvio, eu ainda acho que eventualmente, se eu pesquisar lá mesmo, deve ter corrupção hoje, como vai ter, como teve o governo Bolsonaro, então a corrupção tem que ser combatida, eliminada, punida severamente, quanto a isso não tem problema, né, de dizer, agora também não podemos negar, necessidade é uma melhor gestão, em relação aos estatais, ok, mas aqui o Michel Temer esconde, que foi no governo dele, que deu iniciativa a essa política de preço, que nós temos ainda hoje, passando pelo governo Bolsonaro, rendido que nada fez, Bolsonaro que disse que ia acabar com a mamata, não acabou com a mamata desses acionistas da Petrobras, uma política de preço perversa, cruel para com o povo brasileiro, é um assalto ao nosso bolso, que vem da gestão Temer, a gasolina agora, só não está a 7 reais, porque o Bolsonaro, de forma interesseira e eleitoreira, chegou perto das eleições, né, atuou lá no congresso, para limitar o ICMS, tirando o dinheiro dos estados, que ia para a educação, para a saúde de estados, na maioria quebrados, e também tirou o imposto, o imposto federal, então é por isso, é por abrir mão de impostos, que insisto, que são, ou deveriam ser revertidos para o povo, tudo isso para quê? Para não mexer no lucro astronômico, ano passado, quase 200 bilhões de lucro, eu não sou contra lucro não, na empresa de economia mista, tudo bem, tem que dar um lucro para os acionistas, por causa do investimento, ok, eu entendo, o que acontece a Petrobras, insisto, é um assalto, porque o custo de produção, não aumentou na proporção, que aumentou o preço, para o consumidor, e a prova disso é, custo baixo, preço altíssimo, a diferença é o quê? O lucro exorbitante, como eu disse, enfim, então, foi lá com o Michel Temer, que começou, então não vem com essa conversa fiada, dizer que salvou a Petrobras, não é muita cara de pau, o cidadão falar um negócio desse, e aí, voltando aqui ao Michel Temer, que além de rebater de forma dura, que o Lula, aí você pode concordar com um ponto ou outro, ok, mas aí ele depois foi lá, e através da jornalista da Veja, Dora Kramer, ele fez uma ameaça, e disse o seguinte, ela publicou no seu Twitter, a Dora, que é jornalista, insista da Veja, acabei de falar com o Michel Temer, para além da nota reagindo, a acusação de golpista, promete falar verdades, se Lula insistir nos ataques, bom, eu particularmente fiquei curioso, para saber essas verdades, o que o Michel Temer está escondendo do Brasil? Será que tem coisa que ele está escondendo, que poderia comprometer, por exemplo, o Lula, que é apontado por muitos, que insiste, não é se você gosta, não gosta do Lula, mas ele é apontado por muitos, que viveram o impeachment de perto, por ser ali um daqueles, que ajudaram a fragilizar Dilma no poder, tem muito material sobre essa internet, nem vou ficar aqui avançando sobre, e a ideia qual que era, segundo estes, que acreditam nessa tese, que você pode concordar ou discordar, mas vamos refletir junto, era Temer assumir, conter a sangria da Lava Jato, lembra da sangria, que o Romero Juca falou, e impedir que Lula fosse parar na cadeia, naquele momento já era muito forte, o bafafá de que Lula seria preso, e aí naquele áudio vazado, entre Romero Juca e Sérgio Machado, foi dito, a saída para Dilma é, licença ou renúncia? A licença é mais suave, o Michel formará um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo, esse país volta a calma, ninguém aguenta mais, disse lá então, nesse áudio que foi vazado, entre Romero Juca e o Sérgio Machado, tem também aquela fala, de que com STF, com tudo, enfim, então isso aqui, alimenta a tese, de que Lula, não é que Lula, conspirou abertamente, mas às vezes vai ali, critica a Dilma no encontro, com evangélicos, critica a Dilma no encontro, com líderes do MDB, e isso acontecer, é só dar um Google, aí muitos dizem que não, que é um absurdo essa tese, porque a prova que Lula, queria ajudar a Dilma, é que ele aceitou, ser ministro da casa civil dela, só que aí, naquela ocasião, o Sérgio Moro, vazou o áudio, de forma ilegal, se o Sérgio Moro, faz isso nos Estados Unidos, ia parar na cadeia, quase que imediatamente, aqui no Brasil, não aconteceu nada, e aí, com o vazamento do áudio, gerou uma comoção, muito grande, da população, que chegou naquilo, numa tentativa, de proteger o Lula, com um foro privilegiado, que o ministro tem, e ele não tinha, naquela condição, em que ele estava ali, e aí, naquele momento, o STF atuou, e impediu a nomeação, e eu acho até, que se o Lula, fosse nomeado, diante do vazamento do áudio, que o Sérgio Moro, fez de forma criminosa, ilegal, eu acho que o povo, ia tomar as ruas, porque o antipetismo, estava gigante, naquela altura do campeonato, o antilulismo, ido em a Globo, batendo no PT, todo dia, Rona Nacional, parecendo uma novela, sobre a Lava Jato, vazamentos ilegais, a conta gotas, todo dia, enfim, mas e aí, foi ou não foi golpe? Vamos lá, não foi golpe, do ponto de vista do rito, porque seguiu, os trâmites legais, presidente da Câmara, aceita o pedido, forma uma comissão, vota na Câmara, Senado, presidida a sessão, pelo presidente do STF, Naérico Lewandowski, mas, William, teve o crime, a pedalada? Teve, mas muitos apontam, que não teve dolo, não teve a intenção, da Dilma, de prejudicar, cometer o crime, e a pedalada, né, que a Dilma deu, não foi nem a primeira, nem a última, por presidente, por governador, por prefeito, mas, aí, o que aconteceu? Ela estava impopular, por conta, também, não apenas isso, de medidas econômicas, que ela adotou, colocando o Levi na economia, a austeridade, a Jússi, então, ela perdeu o apoio popular, ela nunca teve, uma habilidade política, de se relacionar com o Congresso, tudo isso foi minando, a Dilma, na presidência, perdeu o apoio do povo, e aí, precisava de um pretexto, e teve ali a treta, também não dá para me estender muito aqui, entre o PT e o Cunha, no Conselho de Ética, e tudo mais, o Cunha vai lá, né, dar uma resposta ao PT, aceitando o pedido de impeachment, aí, como ela não tinha o apoio do povo, a gente viu que ela, então, sofreu impeachment, detalhe, ela foi caçada, não perdeu os direitos políticos, coisa inédita, porque, seria uma espécie, quase que recompensa, do tipo, tudo bem, você pedalou, como todo mundo pedalou, Dilma, mas, para não ficar muito ruim para você, nós vamos tirar você da presidência, mas não vamos tirar os seus direitos políticos, torná-la inelegível por oito anos, como acontece, né, aí, o que aconteceu, ela disputou o Senado em 2018, pelo Estado, meu Estado aqui de Minas Gerais, ficou em quarto lugar, ela perdeu para o Pacheco, que foi eleito, para o Carlos Viana, que foi eleito, e ficou atrás ainda do, Diniz Pinheiro, que ficou em terceiro lugar, mas, e aí, o Iria, Temer golpista ou não? O Noblá escreveu sobre isso hoje, eu vou deixar um link, ele vai dizer que, Temer conspirou para provocar a queda da Dilma, conspirou sim, isso aqui é um fato, isso aqui não dá para negar, por mais que negue, diz aqui o Noblá então, com a ajuda indireta da própria Dilma, que a certa altura, ao promovê-lo a condição de coordenador político do governo, ofereceu-lhe o mapa da mina, a lista dos políticos detentores de cargos na administração pública, então é, o Temer foi alçado ao cargo de articulador político do governo Dilma, pouco antes do Cunha aceitar o pedido, e muitos, voltando àquela tese, que o Lula teria conspirado, isso aqui, meus amigos, ninguém é obrigado a concordar, discordar não, só estou tratando, e trazendo aquilo que é dito por aí, muitos dizem que, inclusive, o Temer foi alçado a esse cargo, com a ajuda e com o dedo, de Lula, imagina agora, você colocar a raposa, para tomar conta do galinheiro, agora, a pergunta que devemos fazer é, Lula precisava falar isso agora? Aqui não importa se você acha que foi golpe, se não foi golpe, a questão não é essa, na minha opinião, quero saber de vocês, essa fala do Lula agora, não ajuda em nada, e pode atrapalhar na relação com o Congresso, o governo está cheio de gente, que inclusive votou a favor do impeachment, que apoiou de alguma forma, mesmo fora do Congresso, tem chamado golpista com o Ministério, Simone Tebet votou a favor do impeachment, o Alckmin, era governador de São Paulo, foi para as ruas, para lutar pelo impeachment da Dilma, Renan Calheiros, aliado agora, foi presidente do Senado, e votou pelo impeachment da Dilma, Romero Juca votou a favor, e tem indicado seus no governo, e por aí vai, então Lula, que é considerado um bom articulador político, mas nesse caso, na minha opinião, acho que ele procurou um desgaste, de forma desnecessária, no momento insista, que o governo luta, para ter maioria no Congresso, Congresso, o novo Congresso, que assume dia 1º de Fevereiro, tão falas como essa, na minha opinião, não ajudam em nada, apesar, de ser uma fala muito verdadeira, porque na minha opinião, sim, Michel Temer, foi um grande golpista, pessoal, então é isso, o que vocês acham, deixa aqui embaixo, se vocês concordam, discordam, a opinião de vocês, é muito importante para a gente, valeu, e até o próximo vídeo, no canal Politizando, um espaço que luta, por um Brasil melhor. Obrigado. Obrigado.